Segundo dados do IBGE, 2014 não foi um bom ano para quem gosta de churrasco. A carne subiu 22,21%, sendo o item que mais teve impacto sobre o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Em 2014, a inflação medida pelo IPCA ficou em 6,41% e o impacto da carne nesse índice geral foi de 0,55 ponto percentual. O preço da carne no mercado acompanhou a alta do preço do boi gordo, que subiu mais de 20% em 2014. Sobre o impacto das exportações no preço interno, não há um consenso. Para alguns economistas, os embarques maiores para o exterior e preços mais altos no mercado internacional ajudaram a impulsionar os valores no mercado doméstico. Em 2014, as exportações de carne brasileira cresceram 3,3% em volume e 7,7% em faturamento. Os preços internacionais subiram, segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, em resposta à demanda por proteína animal nos países em desenvolvimento. Quando contactada pelos meios de comunicação, a Associação Brasileira de Exportadores de Carnes disse, por meio da assessoria de imprensa, que não vai se pronunciar sobre assuntos relacionados ao preço do produto no mercado interno. O fato é que o tradicional churrasco dos gaúchos ficou mais caro e a expectativa para 2015 é de que os preços ainda se mantenham altos. O fato é que o tradicional churrasco dos gaúchos é de que os preços ainda se mantenham altos.